É, rapaziada, partimos rumo a Curitiba, pois é, o Palmeiras então já embarcou rumo ao jogo lá no Couto Pereira, lá que precisamos bater alguns tabus, né? O Palmeiras não vence no Couto Pereira, não vence em Curitiba desde 97 pela Copa do Brasil e pelo brasileiro desde 89, além de voar em apitar a partida, né? Não é uma coisa muito boa para o palmeirense. Enfim, em 2002, quando fomos campeões da Copa do Brasil, empatamos. Ninguém lembra se perde, se empata, se ganha. Lembra de levantar título, né, rapaziada? Bom, informação importante, o jogo do Palmeiras contra o Atlético-Guaniense foi alterado a data, tá? Não será mais na quarta-feira à noite, sim na quinta-feira às 18 horas, o feriado, para alguns. Outros tiveram antecipação de feriado e não vão poder ir a essa partida. Eu achei uma sacanagem, ponto negativo para a diretoria, porque foi um pedido do Palmeiras junto à CBF para que alterasse. Como é que você inicia venda de ingressos? Já tinha vendido mais de 15 mil, se eu não me engano. E menos de 24 horas depois do início da venda, você fala que mudou o dia e o horário. E para os que viajam de Goiás até aqui, cara, errado. Muito errado, ao meu ver, sobre isso, tá? Eu queria falar sobre Gabriel Jesus, que agitou os palmeirenses nas redes sociais. Ele está em Manchester, curtindo as férias, e ele está lá, tomando uma original num copinho de geleia do Palmeiras. Enquanto uns aqui no Brasil ficam achando que estão abalando, tomando naqueles copos de 700 reais, 500 reais. Ele não. Ele está tomando copo raiz do Palmeiras. É bem bacana, rapaziada, a gente enaltecer as nossas crias da base. Olha o Gabriel Jesus aqui, ó. Olha que legal. Inclusive eu estou com a camisa dele, ó, do City. Olha lá. Gabriel Jesus. E é bem legal você ver que o cara, mesmo sendo destaque do futebol internacional, ainda está com as suas raízes aqui no futebol brasileiro e com a sociedade esportiva Palmeiras principalmente, né? Então, gostei demais do history do Gabriel Jesus. Quando eu vi, eu falei, vou levar lá no canal, não posso deixar de falar isso daí, né? Bom, rapaziada, e eu também queria falar um detalhe sobre o que aconteceu na arbitragem. Eu não posso colocar o vídeo aqui agora, conta de direitos autorais e tudo mais, porém eu coloquei lá no meu Instagram, depois vocês vão lá ver no arrobaquieparmeira. É uma, assim, é lamentável o que aconteceu com o jogo entre Atlético Paranaense e Cuiabá, se eu não me engano. Uma entrada violentíssima. O árbitro foi para o VAR e achou que foi uma entrada leve, tranquila, só para amarelo. Isso era vermelho e passível de punição. O cara poderia ter quebrado a perna do adversário, ter encerrado a carreira de um trabalhador e não foi feito isso. É vergonhoso e é por isso que o Abel Ferreira reclama tanto. E depois, no final das contas, é tido como reclamão. Então, dá um pulinho depois desse vídeo lá no Instagram para vocês verem do que eu estou falando. Para mim, é inadmissível e vergonhoso. Por último, Jorge Jesus pode tirar artilheiro do Palmeiras. Porém, acho que a torcida vai gostar. Pois é. Informação do Vene Casagrande, setorista, que diz que Rafael Navarro foi oferecido ao Fenerbahçe. Como eu disse há uns dias atrás, Navarro tende a sair do Palmeiras porque tem propostas. É um jovem, 21 anos, artilheiro da Libertadores, isolado. E com isso, e a chegada de mais dois atacantes no Palmeiras, Merentiel e o Lopes, que deve fechar também. Ele vai perder muito espaço, que hoje já é reserva. Imagina com esses outros dois chegando, né rapaziada? Então, oferecido, não sei se por grupo de empresários, está na mão do novo técnico do Clube Turco. Jorge Jesus vai viabilizar a contratação, ou não, do nosso centroavante Rafael Navarro. Deixe em seus comentários o que você acha de vender o Rafael Navarro para o Fenerbahçe, time que hoje é comandado pelo português Jorge Jesus. Tamo junto família, um grande abraço para vocês. Tenham todos um ótimo final de semana e avante palestra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.